Olá amigos, excelente dia a todos, quem está falando aqui é o Elton de Souza Estou gravando mais um vídeo de uma operação ao vivo Hoje é dia 30 de junho, 9h41 da manhã A bolsa recém abriu, o mercado de futuros abriu às 9h E o vídeo que eu gravei de ontem, a operação volta a se repetir Praticamente igual, estou aqui no gráfico de 5 minutos para que todos tenham uma ideia Ontem foi essa minha operação, também gravada aqui ao vivo Onde bateu em uma região de resistência Foi aberta a operação aqui, fiz uma parcial e o meu alvo no fechamento do gap de ontem O mercado desceu, tem esses dois níveis de suporte aqui Ele chegou próximo e reagiu, quer dizer, voltou a subir batendo de novo nessa região Então a operação é muito parecida Abri uma operação de venda novamente O meu stop em 150 pontos Logo acima dessa tentativa de reação O mercado abriu aqui às 9h nesse candle Ou seja, ele tentou uma reação acima dessa zona Justamente aqui da máxima de ontem Chegou a romper a máxima de ontem Mas vê que a reação do mercado já jogou ele para baixo novamente Quando jogou aqui para baixo Bateu nessa região Que também foi uma briga de ontem Então se vocês pararem para reparar Essa foi uma região Que houve uma certa disputa ontem Nesse quadrante vermelho Então ele bateu justamente No suporte Dessa região Tentou uma reação E logo em seguida O mercado começou a reagir Os vendedores começaram a entrar com força de novo Então abri Devido a essa região De extremamente briga Onde ele não conseguiu passar ontem Alguns dias atrás Também não conseguiu passar Se a gente der marcar Essa área Lógico que A gente fala de região E puxar o gráfico aqui um pouco mais para trás Nessa linha vermelha Vai ver Que sempre próximo dessa região Ele teve uma reação Aqui novamente Ele veio justamente nessa região E o mercado Jogou para baixo Mas quando a gente fala de região Porque Alguns players Quando estão dando instruções Eles querem Praticamente Falar de uma De um número específico Nós não trabalhamos com um número Específico Ah foi Porque bateu aqui no 63.245 E ele voltou Não É uma região Essa região Ela pode variar um pouco para cima Para baixo Como aqui houve um certo rompimento Mas é a mesma região Em que o mercado bateu Aqui nós estamos falando do dia 14 do 6 A abertura do mercado dia 14 Ele tentou por uma vez Tentou pela segunda E o mercado jogou para baixo Então Para ver que no gráfico As coisas se repetem Os movimentos São muito parecidos Então É uma zona Onde É uma zona Que nós chamamos Zonas de interesse Tem pessoas Envolvidas aqui Grandes players Que são aqueles Que movimentam o mercado Que quando chega Nesse determinado ponto Nessa determinada região Lógico que ela pode Oscilar um pouco Para cima Ou um pouco Para baixo Tem uma reação Do mercado Daqueles que tem Posições montadas Aqui Então Tendo em vista Esse cenário Que se repete Ao longo dos dias Visto que ontem Também se repetiu Foi onde eu abri a operação Hoje está se repetindo Novamente Quer dizer O mercado na abertura Tentou Passar Dessa zona E jogar o mercado Para cima Não conseguiu Pois teve uma resposta Super forte aqui Dos vendedores Esse candle vermelho Sem nenhuma reação Posterior Jogando mais para baixo Aí veio a reação Dos compradores Tentaram mais uma vez Próximo dessa região Não conseguiram E logo veio A reação Dos vendedores Agora te falo Tendo em vista Esse cenário Essa operação Vai ser uma operação Bem sucedida Não sabemos Análise trabalha Dessa forma Aqueles que falam Eu fiz essa operação Porque essa operação Vai dar certo Isso é mentira Nós abrimos Operações De acordo Com a análise Que vem nos mostrando Lembrando Isso aqui é o gráfico De 5 minutos Normalmente Eu opero no gráfico De 1 E de 5 minutos Coloquei aqui no De 5 minutos Para que nós possamos Ter uma melhor ideia Se a gente Diminuir O zoom Desse gráfico Nós vamos ver Nessa linha vermelha Aqui de cima Deixa eu trocar A cor dela Para que fique Mais visível Vou botar Amarela Para a gente Ter uma noção Melhor Vou tirar o zoom Do gráfico Para a gente ver Essa zona Essa região Como ela se repete Aqui ó Pode reparar Que ela já se repetiu Por algumas vezes Aqui nós estamos falando Do dia 26 Então Ela vem Se repetindo Algumas vezes Ao longo Do período Aqui mais atrás No dia 19 Aqui No dia 14 Como eu tenho mostrado Então você vê Que essa é uma Região Onde tem Um certo Tipo de interesse Aqui atrás Também No dia 12 Então você vê Que essa zona É uma grande Resistência Justamente Nessa linha amarela Que foi desenhada Então É uma região Ela pode variar Um pouco Para cima Um pouco Para baixo Mas é uma zona De briga Onde o mercado Teve uma baixa Batendo aqui Nesses dois Suportes Nesses dois Suportes Pode ver Que também É uma zona De interesse Bateu aqui Por uma vez Tentou 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 Novamente Bateu Aqui Novamente Tentou Pela terceira vez E aí sim Conseguiu romper Essa zona E o mercado Veio brigado Nela Até que Conseguiu Fazer a explosão Disso que era Um suporte Se tornou Uma resistência Explodindo Para cima E voltou A essa Região De interesse Então Tendo em vista Isso A gente Abre a nossa Operação Que o mercado Está esboçando Uma nova Reação Nesse momento Estou Negativo Em 10 12 reais É certo Que eu vou Que eu vou Conseguir fazer Concluir Essa operação Não sei Ninguém sabe A operação É aberta Por análise A análise Foi feita A gente Segue A risca O movimento Da análise Eu também Não sei Se eu vou Conseguir Segurar Essa operação Até o final Estou fazendo Mais um vídeo Para Demonstração Porque senão O vídeo Acaba Se tornando Muito extenso Entendeu Então Não quero Fazer um vídeo Muito longo Mas aqui Vamos reparar Que ele O mercado Ele está Tentando Uma reação Voltando De novo A essa zona De resistência Pode passar Pode Ele pode Estourar Essa resistência Estourar Máxima Do dia E me Estopar Pode Absolutamente Normal Mercado Nem sempre A gente Ganha Normalmente As pessoas Mostram Vídeos Só De Vitórias Mostrando Que As operações De trades É uma Mil maravilhas Só vitória Mas não é Tudo É determinante De acordo De acordo Com o seu Gerenciamento De risco Essa operação Pode não Dar certo Porém O meu Alvo E o meu Lois Ele está Proporcional Mais ou menos Mais de 2 Para 1 Ou seja Eu tenho Um Lois Aqui De 150 Pontos Onde Se ele For Acionado Ou seja Se essa é a minha operação Der Errada Eu perco Hoje Nessa operação 60 reais 150 Pontos De índice Do mini índice E o meu Alvo Aqui embaixo Está de 380 Pontos Ou seja Eu perco 60 Mas se eu ganhar Eu ganho 152 Ah Por que Que está 380 E por que Não coloco Mais Por causa Da análise Se vocês Repararem No vídeo De ontem Aqui foi O fechamento Do gap Foi Justamente Onde Eu tinha Colocado O meu Alvo E depois Que o meu Alvo Foi acionado Olha o que O mercado Fez Ele voltou Para só Depois Ele pegar Essa região De novo E ultrapassar Então De acordo Com a análise Não adianta Eu botar Um alvo Aqui embaixo Colocar Aqui Nessa Área Ele pode Chegar Pode Mas ele Pode Chegar Nessa Nessa Região Onde Está O meu Alvo Agora Que foi A região Que foi Tocada Ontem Voltar Tudo De novo Para cima Para Então Ele voltar Para o meu Alvo Ou seja Ele pode Fazer Esse movimento Depois Pegar Fazer Uma perna De correção Para cima Para só Então Num terceiro Momento Ele Vim Cumprir Esse Objetivo Daqui De baixo Esse Objetivo É certo Que o mercado Vai fazer Esse tipo De movimento Não É certo Que ele Vai chegar Nessa Região Onde É O meu Alvo Vai Fazer Essa Retração Não Isso São Movimentos Que nós Analisamos Fazemos A nossa Análise E é Costume Do mercado Como vocês Podem Ver Nessa Daqui Ele Fez Justamente Essa Perna Tocou Na Região Do Gap Fez A sua Correção Para logo Depois Ele vir E explodir Para baixo Está entendendo? Mas ele pode O que garante Que ele vai fazer Esse movimento Para baixo Vai se repetir Aqui nesse momento Nada garante Ele pode Simplesmente Não Atingir O meu Alvo Chegar Aqui na Metade Do caminho E fazer Uma Retração Desse Movimento De ontem E simplesmente Explodir Daqui Para cima E Acabar Me estopando Por isso Que a gente Costuma A se defender Na operação Então Análise técnica Análise gráfica É isso Nós trabalhamos Com previsões As previsões São certas? Não porque Não somos bruxos A gente não Prevê o futuro Esse movimento Que acontece No mercado São pessoas Que estão Operando No mercado Então Não tem como Você prever Ter uma certeza Da direção Do mercado Você faz A sua análise Imagina Um movimento Que ele Tende a fazer Pois esse Como é um cenário Repetido Há vários dias Ele tende A voltar Novamente Nessa Região De suporte Que tem aqui Onde foi O meu alvo Ontem Onde eu coloquei O alvo Hoje Para depois Fazer a correção E continuar O movimento De queda Tende a fazer Mas o que impede De ele aqui Estourar Essa zona De resistência Que é essa linha Amarela E subir De vez Nada impede Pela Pelo movimento De ontem Com o movimento Que se inicia Hoje O mercado Ele tende A buscar O 50% De fibonacci Ou 61.8 Ele vai buscar? Não Também poderia ser Um movimento Que ele vem Busca a sua Retração de fibo Para continuar subindo É certo De ele buscar? Não Pela análise Que a gente faz Pela operação Que está em aberto A gente Aposta naquela operação Pela análise Feita Se ele vai fazer Se ele vai cumprir Ou não A análise A gente não sabe Se eu falar Para vocês Ah, porque essa zona É uma zona Muito importante E é certo Abrir uma operação Aqui De forma Que essa operação Vai ser vencedora Não Se eu falar isso Eu estaria mentindo Um stop Mais técnico Aqui Obviamente Seria aqui Acima Da máxima Do dia Ou seja Seria 70 pontos Acima Da onde Está O meu stop Seria um stop Mais técnico Mas eu estou usando Aquilo Em que está Na minha análise Pegando O topo Anterior Que foi deixado Então Se o preço De agora Ele vier Romper Esse topo Que ele deixou Aqui Nessa região A operação Já não é mais interessante Para mim Então Estarei saindo Sairei No meu stop Então Essa operação Terá Me dado prejuízo Está entendendo O mercado Ele Depende muito De vários fatores Não simplesmente Análise A pessoa pode falar Eu estou Vendo essa análise Aqui É certo Que o mercado Venha fazer Tal movimento Não Não é certo Análise é feita Então O mercado Tende A fazer Tal movimento Ainda que ele venha Subir aqui A tendência dele Seria buscar Uma correção Para baixo Ainda que não Chegasse aqui No meu alvo Para aí sim Ele Continuar E explodir Para cima E seguir Rompendo Todas essas barreiras Que estão aqui De dias anteriores Vai acontecer Não sei Vai chegar No meu alvo Não sei Essa operação Vai ser uma operação Perdedora Porque agora Estou No prejuízo Estou menos Dezesseis reais Não sei Nada é garantido Só é garantido Quando se efetua Quando se conclui A operação Então essa operação Aqui pode ser Uma operação Mais demorada Que ontem Ontem Eu comecei a gravar Um pouquinho depois E a operação Toda Ela levou Quarenta minutos Quarenta Quarenta Uns quebradinhos Hoje nós já estamos Eu peguei a operação Já gravada No início Então mal abri a operação Já comecei Já estamos Com Dezessete minutos De vídeo E não temos A certeza de nada Vamos dar uma olhada No gráfico De um minuto Para ver Como é que está Se desenvolvendo A operação Então está aqui Esse é o gráfico De um minuto Eu costumo Analisar muito Você vê que A abertura A abertura do mercado Foi aqui em cima Logo ele jogou Para baixo Que é aquele Kendo que aparece Nos cinco minutos Tentou uma reação Jogou para baixo Rompendo o fundo Anterior Mas o mercado Reagiu novamente Batendo nessa zona E se vocês Repararem Que quando rompeu Esse fundo anterior Dessa resistência Olha o Kendo Que ele deixou Ele subiu Explodiu para cima Mas voltou E fechou Fazendo um dos Kendo De padrão de reversão Tentou novamente Bateu novamente Na máxima Deskendo E o mercado Explodiu para baixo Então isso é para Para a gente mostrar Um pouco As operações No mercado Financeiro Isso aqui é uma operação De trade No mini índice Hoje dia 30 do 6 São exatamente 9h59 Está dando 10 horas da manhã Vai ser a abertura Do mercado à vista Do mercado de ações Vai acontecer daqui Um, dois minutinhos Vai começar A abrir a bolsa Para o mercado de ações Então o movimento Nessa hora Costuma A dar uma balançada maior Então Vamos esperar um pouquinho Vou Estamos com 19 minutos De De vídeo gravado Vou tentar Não me alongar Muito Tentar Tentar Me manter Nos 25 minutos 26 Não muito além disso Para ver o desenrolado Dessa operação Seja ela Uma operação Vencedora Ou seja ela Uma operação Perdedora Eu estarei postando Para que todos Conheçam Um pouco Dessa vida De trade Do que a gente Enfrenta Todo dia Então Pessoas Normalmente Com a sua gestão De risco No mercado No momento Num momento Como esse Costumam A mexer A alterar No seu alvo No seu stop Isso é uma Uma questão Que eu não aconselho A ninguém Se você tem Uma análise Feita E se você Quer ter Resultado No longo prazo Aqui No mercado Financeiro Na bolsa De valores Com operações De futuros Dólar Índice Ou seja Mesmo Fazer trade No mercado De ações Você tem Que ter Uma gestão De risco E ter disciplina Para seguir Essa gestão De risco Até o fim Então Se um stop Suportável Para mim É um stop De 150 pontos Da minha operação Com um alvo De mais de 2 Para 1 Ou seja Aqui está batendo 2 uns quebradinhos Para 1 De stop Ou seja Se eu tomar Um stop Eu perco Uma quantidade De pontos Se eu ganhar Eu ganho Duas vezes Mais E mais Um pouquinho Essa é a gestão Dessa análise Ah mas Se eu Vou abrir Uma operação E o meu stop Ele tem que Ficar longo E eu não posso Suportar Esse stop Meu conselho É que você Não abra A operação Então vamos Supor que 150 pontos De stop Para mim Fosse demais Ah eu só posso Aguentar 100 pontos De stop Essa operação Para mim Estaria errada Por que? Porque 100 pontos De stop Vamos ver Onde seria Puxando aqui Da minha entrada 100 pontos De stop Olha lá Estaria aqui Na beira De repente De repente Já teria Até sido Estopado Porque Eu abri Uma operação O stop Ele estaria Num lugar Errado E nesse momento Talvez eu já Teria saído Da operação Sendo que Essa operação Ainda pode correr Ao meu favor Porque a análise Foi feita Essa oscilação Acima do preço De entrada Tendo em vista Que eu estou Vendido Aqui no mercado Que você está Relativamente No prejuízo No momento É absolutamente Normal Assim como Eu poderia Estar aqui O mercado Estar aqui Embaixo Estar no ganho E ele voltar Para o meu ponto De entrada Ou passar Um pouco Para depois Seguir Para o movimento Lógico Que a gente Tem vários critérios Que Venha definir Uma defesa Eu não Costumo Deixar Um trade Que é Vencedor Se tornar Perdedor Então se eu já estou Ganhando Na operação Por isso eu gosto Costumo de operar Com mais de um contrato Estou fazendo Essa Apresentação Com dois contratos Que é para Ilustrar O que seria Então Se eu chego Num Num determinado Ponto Do meu ponto De entrada Por exemplo Meu alvo São 380 pontos Mas o mercado Vem até Essa região Aqui Mais ou menos Em 200 pontos 150 200 pontos E ele começa A ter uma Congestão Eu já Elimino Um contrato E o meu Stop Que estava aqui Já passa Para o ponto De entrada Um pouquinho Abaixo Eu defendo A minha operação Não vou deixar O mercado Voltar Numa operação Que está Vencedora Para eu Ser Estopado Nessa operação Então Você Com Mais de um Contrato Você tem Essa certa Facilidade Com um Contrato Só não tem Jeito Ou você Fecha a Operação Ou Você Deixa O Trade Seguir Até ver O que vai Dar Essa operação Vocês Vê que É uma Zona Totalmente Brigada Então O mercado Ele pode Demorar um Pouquinho Vai decidir Uma hora Ele vai Uma hora Ele vai Estourar Ou para cima Ou para baixo A tendência Do mercado Tendo em vista Dos cenários Anteriores Tendo em vista Da reação Da ponta Vendedora É que ele Venha Estourar Para baixo Rompendo Esse fundo Anterior E seguindo O seu roteiro Vindo até O ponto Da retração Para depois Voltar No movimento Que é aquele movimento Que eu falei Para vocês Ele vem Estourar Bater Mais ou menos Nessa região Ou um pouco Acima Para ele Fazer Ou Explodir Para cima E continuar Esse movimento De alta Tendo em vista Que a gente Ano pela análise Que é um momento Obrigado Ele pode chegar Nessa região De resistência Novamente E o mercado Empurrar Para baixo E se empurrar Obviamente Ele vem Para romper O fundo Anterior Buscando Os suportes Anteriores De dia passado E também Esse fundo Que foi deixado Aqui Vai ser certo Acontecer isso Não sei Ele pode vir aqui Simplesmente Não voltar E simplesmente Descer direto Daqui Pode entrar Uma força De venda Como já aconteceu E ele começar Daqui E vir Estourar Inclusive Essa zona De suporte Aqui Simplesmente Descer direto Não tem como Prever Esse futuro Então A gente Crê Que Na análise Que a gente Tenha feito Naquilo Que o gráfico Está nos mostrando Gostaria De deixar Frisado Também Que nós Não operamos Notícia Pessoas Às vezes Ficam muito Abismada Porque o Lula Vai ser Ele mexe Com o mercado Esse tipo De notícia Ah O presidente Trump Lá nos Estados Unidos Assinou Um novo Acordo Um novo Decreto E Mexe Com o mercado Mexe Outra Outras notícias Que tem Em sites Especializados Como Infomone Exame Investe.com Notícias de calendário Eventos Que vão acontecer Reunião Do Fonk Reunião Do FED Como acontece Lá nos Estados Unidos Notícias Sai lá nos Estados Unidos Mexe Com o mercado Aqui Mexe Tem como Operar Notícia Não Porque Quantas das Vezes A gente Vê Quem opera Aí no Dólar No índice Ou Costuma dizer Ou Montar Uma posição Grande Que normalmente A bolsa Ela controla A CVM A bolsa De valores Ela controla Ela regula A bolsa Para que não Aconteça isso Normalmente Ela intervém Nesses movimentos Muito grande Mas quando Tem um movimento Como foi A delação Da JBS Do Joes Batista Que você Viu que a bolsa Caiu Do seu 67 66 mil Lá para o 62 Que é o 10% Despencou E houve um Circuit Break Ou seja A bolsa Paralisou Suas funções Por meia hora Para poder Estabilizar O mercado Então é nesses momentos De notícia De euforia Que esses Grandes Players Aproveitam Para poder Descarregar Ou montar Uma posição Muito grande Então saber O que vai ser Ao certo Saber o que vai ser Ao certo A gente não tem Como prever O movimento A notícia Saiu boa Nos Estados Unidos Quer dizer Que o dólar Vai subir Aí o índice Vai cair Não tem Como prever isso A notícia Pode ser boa Hoje O dólar subir O índice cair Pode ser boa Amanhã O dólar cair E o índice Também cair Isso é relativo Então Não se opere Notícia Tem notícias De mercado Ah que A economia Está desse jeito A empresa Tal Determinada tal Falou Que vai um investimento Acontecer Ou vai Fazer Algum determinado Mudança No quadro As pessoas Já começam A vender Suas ações Começa aquele Pânico Tremendo Por que Por causa De uma notícia Uma notícia Que muitas Vezes Vem de veículos Que tem uma Ligação direta Ou seja Tem um certo Interesse Em determinado Movimento Como foi Constatado Do Joesley Batista Ou seja Ele deu Aquela delação Posterior Do mercado Ter fechado Então Todos Sabiam Que no Próximo Dia Haveria Uma euforia Muito grande E dias Antes Eles tinham Comprado Milhões Em dólares E faturou Muito Na bolsa Com aquele Movimento Então Você vê Que Alguns Tipos De notícia A maioria Delas Elas São De interesse Mútuo É lançada No mercado Para que todos Acompanhem Um determinado Movimento Entendeu Então Não se opera A notícia Você vê O trade Que estava Eu estava Perdedor Que se O meu stop Estivesse Num lugar Errado Que eu Teria encerrado Minha posição Olha agora Estou com 44 reais Aqui De lucro Eu vou estar Encerrando Essa operação Para não Alongar Demais No caso Aqui eu Poderia Causar Uma defesa Lógico Que não Seria o caso Mas como Exemplo Fazer Uma redução Estou aqui Vendido Em dois Contratos Simplesmente Reduzo Um Para poder Estar Protegendo A minha Operação Está aqui Reduzi Um contrato Puxo Puxo O meu stop Por ponto De entrada Lógico Que não Seria Aqui Isso aqui É só Como exemplo Para poder Defender A minha Posição E já Não Perco Mais Na operação Garantir Ali Meu lucro Com 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 o contrato De vinte De vinte Poucos De reais Estou Agora Com mais Dezenove Dezoito Reais Aqui na Operação E assim Eu deixo O trade Correr Sem medo Nenhum Lógico Que aqui Está Numa zona Importante Não Seria Feito Isso Mas como Já estamos Com trinta Minutos De operação Eu não Vou deixar A operação Correr Tá ok Eu vou Estar Encerrando A operação Aqui Espero Poder Ter ajudado Um pouco Lógico Que daqui De repente A mais Vinte Minutos A mais Cinco Minutos Não tem Como prever O mercado Pega Aqui E simplesmente Explode Direto E atingiria O meu Alvo Mas eu fiz O vídeo Com a intenção De mostrar E deixar Mais claro Como é Que é As operações De day Trade Na bolsa De valores Aqui Mais especificamente No mercado No índice No mini índice Que é o mercado De futuros Tá ok Espero que Poder ter ajudado Você com essa dúvida Espero poder Ter contribuído De alguma maneira Peço A todos Que Se vocês tiverem Alguma dúvida Algum comentário Comente aqui No vídeo Deixe a sua dúvida Deixe a sua Sugestão Pois com esse comentário Nós estaremos gravando Novos vídeos Se inscreva Aqui no meu canal Do youtube Nos acompanhe Tá ok Divulga Esse vídeo Para os seus amigos Para aqueles Que estão Querendo Aprender um pouco Mais sobre Esse mercado Financeiro Qualquer coisa Faça contato Com a gente Eu vou deixar Alguns links Aqui na descrição Do vídeo O link Lá da Academia Mente Milionária O qual Eu faço parte Sou membro Sou instrutor Entendeu Então vocês Faça contato Deixe aí Sua sugestão Se inscreva No canal Nos acompanhe Tá ok Deus abençoe Todos Tenham um excelente De dia Tchau 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 Tchau